Olá do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês, eu sou Rio Gley Fagunges, hoje é dia 23 de abril de 2020, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Gente, Bolsonaro é o cara, a gente fica agoniado, a gente se desespera, muita gente ficou meio assim, alguns disfarçados de bolsonaristas publicaram um monte de comentários, twitters, dizendo, eu votei em Bolsonaro, me arrependi, blá blá blá, por causa disso, por causa daquilo, e na verdade gente, o cara é um estrategista de mão cheia. Olha essa matéria, se inscreve, comenta, compartilha aqui, like maroto, aperte nas notificações, não esquece, a lição do vídeo tem conta bancária, curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, dá um pulinho lá, seja um colaborador e um apoiador. Olha só isso aqui, Bolsonaro e o xadrez político, o cheque mate na quadrilha do reizinho maia, vou ler de novo, Bolsonaro e o xadrez político, o cheque mate na quadrilha do reizinho maia. Cara, quando todo mundo pensou que Bolsonaro estava nas mãos dos caras, eis que vira-se o tabuleiro, a jogada muda, cara, é incrível. Não gente, eu vou dizer uma coisa, é uma matéria que é melhor. Rodrigo Maia, um pequeno inexpressivo político, colocou todas as suas cartas na mesa, apostando na crise causada pela praga do Covid-19. Lembrando que ele teve 74 mil votos, né, se me falha a memória. Não só apostou o que tinha e o que supunha ter, como acabou virando um logotipo e a cara de uma escória política desesperada que pretendia limar Bolsonaro. Enfim, a jogada, né, ele, como presidente ali da Câmara, acho que com a promessa ali, de repente, quem sabe, do seu primeiro-ministro, né, de governar o país, de tal, e pá, e pum, né, aí ele assumiu a, né, enfim. No sufoco, já sem meios ou articulações possíveis que possam levar a calamidade pra frente, O mundo já vai revendo o relaxamento dos isolamentos, a matilha vai vendo o tempo correr, implacável, eliminando suas derradeiras chances de dar o seu golpe sujo. De fato, para piorar a situação de governadores golpistas como Dória, Vítcio ou Caiado, os números de mortes causadas pelo coronavírus, ou melhor, pelo Covid-19, caem no Brasil pelo terceiro dia consecutivo. Mas isso a mídia, claro, não vai dizer pra você. Mesmo com todas as providências sujas tomadas, como o impedimento do uso da cloroquina pelo parceirão Mandetta, o dançarino do caos, já não conseguem levar a farsa adiante. Maia e Alcolumbre bem que tentaram, isso ficou bem óbvio. Entretanto, subestimaram Jair Bolsonaro. O tal presidente tosco, tão alardeado pelos escurdoides, acabou dando uma lição de estratégia. A cambada, calado e contemporizando com o reizinho da Câmara, durante todo o período da crise, e atacado pelos que consideravam fragilizado, como Dória, Bolsonaro escolheu o momento político exato para finalmente bater de frente com seus desafetos. Quando todo mundo ficava, Bolsonaro não vai fazer nada, Bolsonaro não vai mexer com Mandetta, Bolsonaro... Pois é, Bolsonaro estava só, como diz o pessoal do Nordeste, só cubando. Cubando é quando você pega uma panela ali e coloca ela com água lá, e pra fazer o feijão, uma coisa, você fica ali olhando pra ver quando é que ela vai secar, que pra não queimar você fica só olhando ali. Quando ela vai chegando no limite é que você tome lá, né? Foi o que o Bolsonaro fez, ficou só cubando, assim, vai, vai, fala e mais, continue, tá ok, tá ok, né? Continuando. O momento em que a sociedade desesperada, seu maior trufo, o Covid-19, escoando pelas suas mãos, ou seja, Bolsonaro esperou o momento certo. Não existem argumentos possíveis para levar a farsa. Numa continha singela, podemos ver a realidade, só em acidentes de trânsito, morrem 5 pessoas por hora no Brasil, dados de 2019. 150 por dia contra os 165 de hoje do Covid-19. Notem, só em acidentes de trânsito. Imaginem de gripe comum ou outras causas, como violência urbana e etc. Onde é que está, portanto, o enorme dragão da maldade que assola o país? Onde estão montados os governadores e políticos incompetentes desta terra do piniquim? Deixa eu aqui pular essa propaganda, que tem uma propagandinha aqui, a gente pula ela pra continuarmos aqui a nossa... Veja só, no carnaval autorizado de São Paulo e Rio, após o alerta de Bolsonaro contra a crise, lembram disso? Bolsonaro falou, deu, né, na questão de evitar o carnaval, mas João Dória e Wilson Wittes não quiseram fazer isso. Na festinha do Mandetta após a saída do Ministério, ou nos passeios sem máscara, ou vergonha... Ou vergonha... Por aí do prefeito de São Paulo, que apesar de estar com câncer, não parece dar a mínima bola para esse tipo de cuidado. Mesmo as articulações visando o impeachment não passam de retórica inútil e surrealista. Quem acreditaria que nesse momento seria possível tirar um presidente do poder sob a alegação de... Olha a alegação! Incitar manifestações hostis ou não apresentar um simples atestado médico? Lembrando que já, né, tem ações aí no STF, gente... E já foram até negadas algumas, né? Porque Bolsonaro foi cumprimentar o povo no dia 15, porque... É... Bolsonaro não apresentou o exame dele. E aí, meu Deus, vou chorar. É a água batendo no pescoço. Finalmente, Bolsonaro tem nas mãos o poder de negociação, que começa a usar. Inocentes esbravejam em coro com a imprensalha, revoltados com aquilo que durante décadas foi chamado de pragmatismo e usado de forma suja pelos políticos. Todos se lembram do balcão de negócio de Lula, Dilma ou Temer no mercado de peixes fedorentos da Câmara ou do Senado. Bolsonaro conhece muito bem o jogo político e as escolhas que envolvem é isso ou a radiculação do caos. Bolsonaro não é um Don Quixote. Quem conhece a história do Don Quixote de La Mancha, né? Uma história de um cara que se... É ele, né? E o Sancho Panza, se me falha a memória, que é o parceiro dele, o escudeiro dele, né? E ele se acha aí um cavaleiro, né? Que defende. E aí ele briga com moinhos como se fossem gigantes, né? E, enfim, vê coisas aonde não existe, né? Então, Bolsonaro não é um Don Quixote. É um estadista e cada vez mais surpreendente. E o fundamental, que não deve ser esquecido nunca nessa questão do pragmatismo, Bolsonaro não é Lula, não é Dilma, nem o frouxo Temer. Bolsonaro é Bolsonaro. Porque ele encara, ele vai de peito aberto, ele diz e acabou. E carrega consigo o apoio incondicional de mais de 60 milhões de brasileiros, do qual jamais abriu mão e que é sua prioridade absoluta. E o povo, meus amigos, não abre mão de ser o presidente. Tá na cara. É Bolsonaro, é 38. Que Bolsonaro negocie. Vamos acompanhar. Aí tem outra propaganda aqui, pra nós pular ela aqui. Vamos lá, pula, menininho. Aqui, olha só. Em ano de eleições que se aproximam, a politicalha, rabo entre as pernas, terá que escolher a quem dará seu apoio. E Maia e Caterva, convenhamos, já é uma péssima escolha. Neste momento, a Ashtablement, hashtag Maia, inimigo do Brasil, alcança durante dias o top trend, não sei se faz o nome aqui, no Twitter. Unanimidade nacional. Ih, Maia, tá feio. E aqui encerra a matéria. Gente, a coisa... A coisa tá feia pra Maia. Agora, que Bolsonaro fez uma jogada nesse período do coronavírus, foi em... Não dá nem pra... Né? Porque, ó... Lá atrás... Você vê que engraçado? Quando o Bolsonaro lá atrás falou sobre o carnaval, todo mundo caiu de pau. A esquerda caiu de pau, o centrão caiu de pau, né? E tudo. Os governadores caiu de pau. De repente, os governadores começaram quando... Daqui a pouco, eles mudaram a postura. Quando o Bolsonaro começou a defender, né? A questão do isolamento vertical, não horizontal, aí eles já mudaram a postura e foram pra o horizontal. Fecha tudo. Não era só o carnaval. Agora fecha tudo, para show, para tudo. Ou seja, lá atrás, quando o Bolsonaro alertou sobre o carnaval, se eles tivessem seguido a risca, não tivessem, se o Brasil tivesse fechado as fronteiras ali, naquele momento, não precisaria ter fechado o país, os estados, como fizemos aí com os isolamentos. Por quê? O nosso problema foi quando algumas pessoas viajaram para a Itália e voltaram e não teve ali uma vistoria e acabaram infectando os outros. Nós hoje estaríamos tranquilos. Mas ninguém quis ouvir o presidente, quiseram fazer do jeito deles, como depois não quiseram ouvir o presidente, quiseram fazer do jeito deles de novo, levando a economia ao buraco. E aí eles viram nessa oportunidade uma chance de atacar o presidente, de enfraquecer o presidente. Inclusive, a gente viu vários momentos que nós ficamos preocupados. Falamos, cara, Bolsonaro agora vai rodar. Bolsonaro agora virou uma rainha da Inglaterra. Bom, eu ouvi esses comentários aqui muito. Ah, Bolsonaro agora é a rainha da Inglaterra. Blá, 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 blá. Ah, é aquela coisa toda. Aí você olha para o cenário político agora e você descobre que Bolsonaro está em cima da carne seca, meu irmão. Continua. Quer dizer, você vê, os caras estão saindo de Maia, não estão mais procurando Maia, que é o líder, é o presidente da Câmara, né? Para poder fechar acordo com o Planalto. Os caras estão indo aos líderes do governo, dando a volta por Maia, para acharem um jeito de implementarem os projetos, de fazer algumas coisas andarem, de buscar algum tipo de acordo. Porque a política funciona assim. Tem que ter a negociação. Não adianta fugir disso. O Congresso tem algo a oferecer e o Planalto tem algo a oferecer. A questão é o fim dessa negociação. E Bolsonaro já tem mostrado que as suas negociações estão longe de ser as negociações dos balcões de Feira Livre, do PT, quando estava no poder. As negociações do Bolsonaro com o Congresso já se mostraram eficientes e negociações coerentes, dando aos parlamentares não aquilo que eles buscam dentro da corrupção, mas dentro daquilo que é o honesto, dentro daquilo que é o cabível. Então é importante isso daí. Tem que haver essa negociação. O que não pode haver é a aprofundação da corrupção. Nós tivemos aí o Paulinho da Força dando uma de João sem braço e querendo negociar o Porto de Santos. Já caiu do cavalo. O mal desses caras é esse. É que eles querem mais do que podem abocanhar. E aí, Bolsonaro é óbvio. Já está blindado lá o Porto de Santos, inclusive é o Tarcísio, né, Freitas. Já tem a ordem para blindar lá de negociação política. Nada de ninguém de negociação política lá. Mantém-se o engenheiro que está lá de São Belho agora, mas é o engenheiro que está lá e vai permanecer ele. Ou seja, o cara... Você vê, gente, a falta de noção dos caras. Bolsonaro abre uma brecha, os caras já querem. E aí é onde eles mesmo se aboletam. Você vê que até na hora de negociar, eles acabam se entregando quem eles são. E aí afundam, é óbvio. Não tem para onde correr. Nesse momento, os parlamentares, como é ano de eleição, vão ter que usar a cabeça. Não adianta pedirem muito para Bolsonaro. Primeiro porque não vão ter. E segundo, vão se prejudicar perante o povo. Porque tudo que eles estão fazendo, o povo está vendo. Então, Bolsonaro agora tem o controle na mão das negociações. Tem o apoio popular do seu lado. Além de deixar Maia numa situação complicadíssima. Ele ainda tem um poder, não podemos nos enganar quanto a isso, porque ele conhece muito. Tem muito neguinho com o rabo preso com ele. Então, querendo ou não, ele vai ter um certo apoio. Tem a esquerda, que é anti-Bolsonaro de lei. E essa esquerda agora vai intensificar o seu apoio à Maia. Maia vai sair um pouquinho do centrão e vai descer um pouquinho para a esquerda agora. Porque é ali que ele vai encontrar o apoio dele agora. E, enfim, vai se mostrar quem realmente ele é. E vamos tocar o barco para frente. Ou seja, Bolsonaro esperou o momento certo para dar a cartada dele. Expôs Mandetta. Expôs o Maia. Expôs o Alcolumbre. Deixou os caras se enforcarem à vontade. E aí, na hora certa, quando todo mundo pensou que o Bolsonaro já estava no chão, eis que o presidente dá aquele pulo, pá, e todos os outros, lona. Então, presidente nosso, gente, é capitão do exército. O cara é, literalmente, um camarada que conhece estratégia. E dá uma mostra disso. É por isso que eu falo para vocês. Gente, tenham calma, calma, vamos com calma. Ah, Bolsonaro... Calma, menino. Calma que Bolsonaro sempre surpreende. Tá aí, surpreendeu de novo. Canal Brasil Notícias. Parabéns ao nosso presidente. É 38 sem pena.